Olha aqui a barragem como é que se encontra Hoje 23 de março de 2023 O pessoal com medo de passar, mas está passando normal Lá vem o carro passando normalmente Agora está ruim agora porque está passando essa vegetação aqui Começou a cair agora Estava sem passar nada de vegetação Deixa essa vegetação aqui sair e pronto Fica tudo normal Vai passar Espera Sai um pouco Tem que passar Aqui ó Passa normal Está vendo A topique não queria passar porque não está perigoso Não tem nada de perigoso Só tem um pouco de água aqui na curva E todo ano aumenta mais aqui mesmo E aí Não, 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 não. Tranquilo, todo mundo passando. Olha aí. É, aquele carro do café da linha, da café. É, aquele carro do café da linha, da café da linha, da café da linha, da café da linha, da café da linha.